É amor, caríssimos, Flavinho fez uma música maravilhosa Amemos-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor Ora, sem Deus não tem amor Ou eu dou Deus para os meus filhos, ou eu dou Deus para a minha esposa Ou eu dou Deus para o meu marido, ou eu não amo Amar é dar Deus para o outro Sem isso não existe amor Amar não é fazer a vontade do outro Esse moço aqui, todo mundo deixava ele fazer a vontade dele Ninguém o perturbava enquanto ele estava morando no cemitério Enquanto ele estava pelado, perrando dia e noite Ninguém incomodava com ele Mas na hora que o viram sentado aos pés de Jesus Aí começou uma revolução na vida dele Porque Jesus devolveu a ele a dignidade de pessoa Jesus o revestiu Nós vamos falar nisso hoje na missa Jesus devolveu a ele um nome de pessoa E é o que Jesus faz comigo e com você Não me interessa a situação que você se encontra Pode ser a pior de todas, 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 todas Quem assistiu o resgate Os três últimos que passaram Foi gravado na minha casa Tem um testemunho maravilhoso do sangro 26 anos de droga 26 anos no cemitério No túmulo Nas trevas Como nós já meditamos aqui Antes de ontem à noite, ontem de manhã Pode ver que todo lugar de pecado é escuro A rua escura, o traficante Os bordéis escuros da vida 26 anos Se perdeu na droga Perdeu a sua dignidade Foi preso uma porção de vezes Contraiu o vírus da AIDS Estava no fim E tem o testemunho dele No resgate maravilhoso Mora conosco Consagrado na minha comunidade No dia 6 de junho Nesse ano que está encerrando Sua excelência reverendíssima O bispo coadjutor de Guarapuava Dom Antônio Wagner Recebeu a consagração dele Eu quase não vi Porque eu chorei o tempo todo Era um sonho meu Ter na minha comunidade Um consagrado Que fosse contaminado com HIV Era um sonho E hoje eu tenho E ele mandou um recado pra mim Via telefone Que ainda essa semana Foi fazer os exames de novo E os médicos não conseguem achar Aonde será que está escondido esse vírus Poxa